Gostei! Música Eu sou assassino que não deixa rastro O que acontece aqui? Batalha da Leicastro! Eu sou assassino que não deixa rastro O que acontece aqui? Batalha da Leicastro! O, 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 o! Se tu ama essa cultura como é o homem Essa cultura grita hiper! Riper! Riper! Se tu ama essa cultura como é o homem Essa cultura grita hiper! Aê, desse jeito que eu falo pra ti Falei que manda ideologia, eu menti É desse jeito na moral, rei da putaria tá chegando na moral, na moral A-E-R-P, demorou na moral Eu vou mandando na moral, na moral, na moral Solta o som, você parece o irmão do cabeção Aê, cabeçudo desse jeito Eu vou mandando agora, parceiro, ver se tu para Tu parece o cabeça de balão, mas só com um pouquinho de baba Veio pra caralho na moral, solta o som E-E-R-P, burro o cabeção E-E-R-P, resposta, 30 segundos Uou, 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 cabeção, uou, cabeção Cê sabe aí meu mano, que eu chego aqui pesado e eu vou te esculachando Cê tá ligado mano, que a rima que eu faço Falou que eu sou cabeçudo, pô, eu também sou na cabeça de baixo Cê tá ligado mano, a veridade alucina Pelo menos é quem fala as mina Cê tá ligado mano, que eu vou além As mina fala de mim, você não sei, porque cê não come ninguém Esse é o grupo empresário, pede crentes pro machano Se liga aí meu mano que é na pederastia Eu vim aqui pra tomar seu título de rei da putaria Eu sou rei da putaria, porque diferente de você eu sou transante R.T. respondeu, R.T. ad Eu deixei rolar, eu deixei arraba, eu deixei arraba Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Se liga aí meu mano, aqui no improvisado Cê tá com a camisa da Volkswagen Cê tá ligado mano, aqui no improvisado Eu ando de Ferrari, você de gol quadrado Se liga no meu papo mano, aqui na eficiência Eu tô chegando bem pesado, mostrando a referência Ando de Ferrari mano, aqui sem ladainha Eu ando de Ferrari e pego todas as novinha Cê tá ligado mano, que aqui eu vou além E no seu quadrado mano, não anda ninguém Cê tá ligado mano, aqui seu sujeito homem No seu gol vai entrar, pô, vai entrar só seus amigos que é homem Mas cê tá ligado mano, que aqui cê é um bosta Cê anda de gol, cê é zagueiro, cê gosta de levar a bola nas costas Não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, não vai, não vai trouxão Cê precisa de Ferrari, cê é trouxão Eu pego as menina e coloco dentro do meu fuscão Aê, não é fero na moral Cê precisa de Ferrari, playboy, cê toma pau Aê, toma pau na sua cara E com certeza cê não pega a mina, cê leva a vara Tá mandando veste, eu não goste, tô vendo aqui Um gozo no seu bigode Cê tá ligado, cê tá ligado embaixo, não é mal Embaixo, eu sou fora do normal, otário Na moral, veste, eu não veste Cê é pirocudo, não, eu que tenho poche Terceiro, 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 terceiro Vai ver, vai ver, vai ver aqui Cadarece que vocês vão ser da rima de gel RP RP G Mano, pra mim tá dando RP no grito, tá ligado Vou pedir mão aqui, mano Mão pra cima aqui